Eu falo assim, porque eu vi, tá ligado? Mas os caras que eu mais vi tomar bomba, assim, real, é os basistas, meu. Os basistas que eu conhecia, os caras... Eu tenho dó, isso aí. Era tipo uma cartela de... Pré-treino. De homogeneia em pré-treino. E assim, testosterona e deca todo dia, velho. Pra aguentar a porrada. Tem uma lenda, assim, que os caras do... Um certo estado aqui, que pegou, que tava com enchente lá. Não vou falar. Os caras puxavam a pochete, ele carregava na pochete. Sim, mas era assim. Era uma bala. O que que é isso? Cara, eu tenho tanto respeito com o esteroide, que você vai se surpreender, cara. Você vai treinar comigo, você vai passar... O último que eu vou falar pra você, mas vai demorar muito, só se você estiver me enganando. Porque eu vou te explorar ao máximo da sua potencialidade, pra que você possa melhorar. Sim. E preservar a sua saúde. Não, o cara abria, assim, o povo que tá fazendo. Que isso? Eu vou treinar daqui uma hora, mas o que que é isso? Pô, gente, Jesus amado, você tomou oito? Não, dez. Meu Deus. Não, o cara ficava se coçando, assim, ó. Celo. Problema hepático. E sabe, o cara não saiu do lugar. Os caras não saem do lugar. Potenai também era bastante usado, né? Não só pelo bodybuilding, mas também pelo... Mas lá na sua cidade, assim, você é um rei. Mas assim, pro Brasil inteiro, pra mídia, pra tudo, você nem existe. Então, você tá se matando na sua saúde sem necessidade. Imagina, tomar dez dessa e potenai, aí cheira uma amônia, vai lá levantar 400 quilos. E final de semana é uma canjibri, né? Sempre, né? Pós-treino mesmo. Não aguenta. Não é assim. Não é assim. Eu vi isso também. Eu geralmente prezo pra saúde. O máximo limpo que você puder. O máximo, tira o máximo. Se você realmente tiver uma oportunidade e uma chance de se destacar, você vai saber. Você vai chegar aqui e vai fazer rápido, fácil, ser um homem forte, que nesse menino que apareceu, ele tem a facilidade. E eu nem converso de esteroide com ele. Não, não, não existe essa possibilidade. Nem tá na mesa. Não, nem tá. Eu não penso, porque tem muito explorar ali, ali, nossa senhora. É, ali, sim, sim. É, um toco de carne. Então, dá pra se fazer muita coisa. Agora, o cara já chega, já, o que que eu faço pra ficar forte? Apago o baseado na árvore da academia lá na frente. Eu já me sinto o cheiro longo, mas não tô acreditando. Apago o baseado na árvore. Já começa a afiar o machado. o bafora lá dentro, entra assim, até enfumaçado, não consegue nem entender. Forte, né? Estrutura grande. E daí? Nem sempre o maior é o disco lança. Sim. Não é isso. Eu quero fazer powerlifting. É mesmo? Eu tenho vaga só pra gosto. Que bom. nós estamos em julho, agosto de 26. Eu não quero isso aqui. É a academia vazia, né? Não é, ué? Não dá. Não dá pra ter. O que que eu vou falar pro cara? O cara chega, eu quero tomar uns negócios, eu tenho uma grana pra comprar, viu? Já fica cantando o que ele quer fazer antes dele entender o que ele vai fazer lá. Isso, é. Eu vou esmagar ele todo dia com... E o que que é powerlifting mesmo? Eu falo pro cara, ele fala agachamento, supino e terra. E terça-feira, o que que você vai fazer se você fosse fazer powerlifting na segunda? Agachamento? Modelagem? Agachamento, supino e terra? Dez anos consecutivos, a mesma coisa. É uma disciplina. O cara não quer isso, ele quer o imediato, que encheu a vela de bola e não sai do lugar. Eu não quero, eu não aceito. Já tem uma ordem aí. O André tá aí? O que você quer? Quero fazer pavivite. O cara não sabe nem o que que ele quer fazer, não é pavivite. Então, o professor tem uma ordem ali, nós temos que falar com o André, não vai fazer matrícula nenhuma, não faz. só com ele. Eu olho e falo, você tem certeza? Você precisa passar pela modelagem física, precisa treinar, musculação. O cara precisa se fortalecer. Não, meu, eu sou grande. Eu como uma cartela de ovo por dia. Pelo amor de Deus, isso não quer dizer que você é forte, pô. É da hora. Bom, Nesão, no papo com o Davi, uma coisa que ele me falou que me surpreendeu foi que a IPF, não tô falando que quem é da IPF não toma, mas que tem doping, pelo menos. Então, os atletas com exame de doping na IPF, alguns têm marcas superiores a de outras federações com doping, que não têm controle de doping. Eu também concordo com isso, é talento. E uma outra coisa, até me surpreendi, outra coisa que me surpreendi, eu lembrei bem, o Ninja, quando esteve aqui com o Moraes, a gente fez um episódio de força, ambos falaram que, óbvio, que tem uma alteração de força com o uso, mas que não é gritante, né? No flash, em off, não é gritante. O quanto que, você falou da sua experiência prática, Nezão, você na sua época de competição de powerlifting, o quanto que é o hormônio influenciar na força de um atleta de competição? Cara, eu falo a verdade, é muito pouco. Eu não, eu não, eu, na minha experiência, eu usava muito pouco esteroide. Eu usava um esteroide mais pra uma recuperação muscular do que esperando o resultado daquilo. O resultado, o cara quer tomar um monte, tanto é que é só sadio. Mas não testou, Nezão? Falou, pô, tá todo mundo jogando 10 anos, antes vão tentar. Eu nunca tomei, tomei 10 de anabol em 20 dias. Nunca 10 pra treino, igual os caras faziam? você tá doido. Tinha 75 quilos, já lutava com 10, 15 pessoas de uma vez, você imagina se tomasse tudo isso de esteroide, eu ia morrer lutando, batendo nos outros. Na rua. Uma força colossal eu tinha, porque eu tinha vontade. Isso, as pessoas têm que entender, essa força, é a que ele tenta mostrar pras pessoas. É interior, você vai, você tem que querer mesmo, não é de você procurar um recurso, esse recurso é 10%, é muito pouco, os caras fazem assim, ele tem uma ascensão naquilo, ali parou, aí começa a vir um monte de, aí ele quer usar mais, ele some do, ele some da sua frente, em menos de 4 anos, acabou, esse cara acabou, um monte eu vi fazer assim, o cara vai. foguete, nós caras foguete, chega lá e explode. É, aquele que vai devagar, cauteloso, por ser temeroso, e respeita aquilo, ele vai mais longe. Não, o cara rebelou, que usava 100 de anabol, pô, Larry Pacífico, põe aí, teve 9 ataques cardíacos, ele é considerado o... 9, 9 ABCzinhos só? 9. Cara, ele... Quando ele, em qual deles ele deve ter falado, os pautos de lajeira, no 5º, no 6º? 54 recordes mundiais da IPF, Larry Pacífico, lá no começo, não estou falando da IPF, que atual, no começo americano, no começo dos Estados Unidos, ele era um ícone, ele é um percursor, vários ali, eles estavam fazendo uma experiência, e assim, porque perderam a mão lá, então, lá, como ele falou, olha lá, olha lá, isso é IPF aí embaixo, acho que não é um físico, que você fala, nossa, que... O teu tio conheceu, a gente conheceu ele, ele é monstro, tem 90 quilos, 90 quilos, o cara tomava 100 de anabol, ele tem um livro, que ele fala que ele usava 100 de anabol ao mês, é muito, mas lembra seu tio, meu, a caixa, a gente estava assim, a gente, os caras tinham essa barbinha, esse visual, então... É uma caixa também, o cara, se vê que o cara realmente é bruto, é 90 quilos, grosso, é grosso, aí ele falou que ele teve, que isso, isso, ele não, ele não fala, não, não indica para ninguém, mesmo você tendo o seu talento, você tem que dar continuidade a isso, passar disso, você tem que passar disso, você não tem que procurar logo o recurso. É que a impressão que a gente tem, por exemplo, o Davi, imagina jogar a 10ª Mujinho em Davi, ele vai ficar muito mais forte do que ele é, ou só vai dar um upzinho? Acho que vai ficar bem forte, muito mais forte do que ele é, porque ele tem um trabalho ali, de quantos anos, Davi é um cavalo, eu vi ele lá atrás perdendo Paulista, perdi a Paulista, para o Lázaro Barbosa, para os caras, e ele é um cara que procurou a informação, a técnica, a execução, tem ele como um, ele nem deve saber, eu admiro o trabalho dele, a força dele, a execução é primorosa, ele procurou achar o melhor jeito, agora, se pôr 10 hemogenia ali, ele já fez quanto tempo? Limpo. Foi, 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 vai dar um pulo, né, Ninja? Dá, dá, é um divisor de água, mas pode ser tudo isso. Você não concorda, Ninja, que é... Mas como é que vai usar 10 hemogenia? Estamos dando um exemplo radical, né? O que o maior diferencial, acho que do anabólico para isso, acho que é a recuperação, eu senti isso na pele. O que o pessoal acha que é muito, tipo, a ver com pulso, protocolo de pulso, então tipo, não, pô, vou, eu já uso minha deca, minha texto, e aí, de repente, faço ali meu 300kg de agachamento, aí hoje eu vou agachar, vou usar, sei lá, vou tomar uns 10 hemogenia, e vou agachar com 350. Não vai. Não vai. Não vai, né? Não vai. Não vai, porque põe nas costas. Cara, vocês não sabem o que é isso, se aumentar, é duas anilhas vermelhas, você não sabe o que é isso, você pode tomar 20. Você não sabe o que é isso, se você errar o pé, você tem que soltar o ar, esse negócio vai amassar você, e aí você vai ver o que é o divisor. Porra, porra, que pariu. O que é a gravidade, né? o que é 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 o que Obrigado.